Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me deu fama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje por ciúme ou por despeito Achaste o direito de querer me humilhar Quem é tu? Quem foste tu? Não exageraste nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu perdi Pouco importa Se aos meus olhos Estou morta Pra mim morreses também Ainda não se abençoe Não se abençoe Quem és tu, quem foste tu, não és nada A sua vida fui errada, tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suprígio Me trocando por alguém Se eu adi, se eu pensei, pouco importa Dá-se aos teus olhos, estou morta Pra mim morrestes também Não compreendeste o sacrifício La-la-la-la-la-la Amém.